Música 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 Nossa, não tô bem ainda A Ayrick não tá ligada Já tá acabando Meu Deus Eu odeio que vai Ayrick Vamos, Eric, calma, devagar, devagar. Calma, Eric, vai cansar. Calma. Isso. Vamos para cima! Tchache aqui, Eric! Devagar. Vamos! Vamos! Vamos, Eric! Olha a cabeça, né? Eric, vamos lá! Isso, Eric! Isso! Mais forte! Mais forte! Forte! Ó, Canela! Vamos, Eric! Vamos, Eric! Vai, Alva! Deixa a mão! Um, dois! Aê! Vai, um, dois! Vamos, Eric! Vai, Alva! Um, dois! Mais, dois! Perdeu um pouco! Perdeu um pouco! Mais, dois! Não para ou para! Vamos, Eric! Eriq, forte Eriq, isso, isso, vai Eriq, vai Eriq, cansou-me, vamos, vai Eriq, isso Eriq, agora, não Eriq, isso, agora empulha, empulha e dá o titiaguí Eriq, olha Eriq, olha Eriq, vai Eriq, vai Eriq, vai Eriq, vai! Vai, Ericka! Chuta, filho! Vamos! Chuta, Ericka! Vai, Ericka! Vai, Ericka! Vai, Ericka! Vai, Ericka! Vamos, filho! Vai, Ericka! Vai, Ericka! Vai, Ericka! Vai, Ericka! Quatro! 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 Quatro!